Bem gente, nós estamos aqui na Carpa Serrana, praticamente na Fazenda São Luís, onde aqui do meu lado se encontra esse grande baluarte, esse amigo, companheiro, Marcos Junqueira, conhecido como Marcão da Carpa. Marcão que recentemente, como se diz, nasceu de novo, e eu creio que só ele para fazer também um agradecimento, falar do pessoal que gosta aqui da região de Barra e toda a região, no meio do ramo do agronegócio, que conhece o Marcão, todo mundo estava de mãos juntas e pedindo adeus pelo Marcão. Até porque o Marcão, além de ser essa pessoa humilde, e que faz um trabalho grandioso, que só Deus mesmo para ter ele aqui junto com nós, que é um trabalho aí do Hospital de Barreto, Hospital do Câncer, que presta muitos trabalhos, especialmente a quem está necessitando. E não era justo Deus nos levar esse baluarte. Hoje está aqui trabalhando nas atividades. Marcão, conta para nós como é que foi esse tempo seu, esse tempo que você estava no hospital, quase praticamente na UTI, que você passava, coisa que a gente nem espera, né? Só na hora que você está ali que você sente como que é a força, não só de Deus, como daquelas pessoas que estavam torcendo por você. Zé, na realidade, o que você falou é uma grande verdade. A gente só está aqui hoje por obra de Deus. É verdade. Entendeu? E pela fé que a gente tem, e principalmente, mas principalmente pelas orações, pela corrente positiva, que muita gente, sei, igual você disse, que ficou empenhado com a gente, né? Foi, para mim, é muito mais do que eu mereço. Você entendeu? Então, para mim, isso foi muito importante, porque o que eu passei não foi fácil, certo? Então, nessa hora, é que a gente vê a força que tem o pensamento positivo, as orações, certo? Independente de credo, de religião, isso é muito importante, sabe? E a gente ficou emocionado, você vê, gente fazendo promessa, né? Muita gente mandando mensagem, e te confesso que foi emocionante, foi uma coisa prazerosa até, como tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Esse foi o lado bom disso tudo que eu passei, foi sentir a força de pessoas que consideram a gente, né? Marcos, em algum momento, você desacreditou quando você estava realmente em um leito assim, só escutando aquele bip dos seus acompanhamentos, da sua saúde, da sua recuperação. Eu sei que para você, você passou um momento assim que, o que veio na sua cabeça assim, quando você estava assim naquele momento de agonia e tristeza, que eu sei que você é uma pessoa que não consegue parar, você não para em nenhum momento, você é inerte, você é uma pessoa eletrizante, você está ali, você está ali, e ficar em cima de uma cama, aguardando os momentos, conta para nós um pouco disso. Zé, eu te confesso que não fraquejei em momento algum, certo? Até porque eu estou vivo, né? Eu tenho a impressão que o que ajuda qualquer paciente, ajuda qualquer pessoa a sair de uma situação complicada, é ela ter força para sair daquela situação. A gente vê muito isso hoje, infelizmente, com a Covid, a gente vê pessoas sadias, né? Que às vezes, o emocional, a pessoa fica abalada psicologicamente, aí parece que não tem medicamento, não tem nada que dê certo. Então, eu não tive isso aí, porque tudo eu pensava que era passageiro, você entendeu? Não foi, foi demorado, certo? Mas sempre pensava que era passageiro, então, talvez tenha sido uma grande força, também a vontade da gente de viver, a vontade de estar aqui, entendeu? Aí, a questão das pessoas que, seu igual eu disse, aquelas que estavam rezando por você, estavam torcendo por você, montaram um grupo relativo a você, de pessoas que toda hora queriam saber o momento, eu sei que você não tinha acesso a esta comunicação, acho que só depois que você veio tomar conhecimento desse grupo que fizeram, como é que foi a sua reação ali, Marcão, quando você viu o carinho mesmo que o povo tem por o Marcos? Ah, foi emocionante. Isso é muito bom, sabe? Para a gente é uma lição, sabe? É uma lição. Humildade é tudo, Zé. Sabe? Humildade é tudo. E como você falou, eu sempre procurei preservar a humildade, sabe? E acho que por preservar tanto, é que a gente, às vezes, não dá valor, assim, na dimensão de tantas pessoas que te querem bem, né? É verdade. Porque não deixa você, assim, vai descer com as coisas. Mas foi muito grande, foi um apoio violento. vou falar agora a respeito de um amigo, de um patrão, que eu sei que ele sentiu no coração, o tempo que o Marcão ficou naquele hospital, na UTI, Eduardo Biagi, o Duda Biagi, que ele se preocupou desde o início até a sua recuperação. hoje que eu posso te dizer que é o braço direito. Ele foi, como sempre, ele foi fundamental, entendeu? Eu não estava legal aqui na fazenda, ele insistindo para mim ir no médico, eu temando, tem uma temosia, que é minha, e ele, ele não esperou as coisas acontecerem, ele organizou o médico para vir aqui na fazenda, ele ficou em cima de tudo, você entendeu? Então, foi uma pessoa que deu um apoio muito grande, muito grande. O bom que Deus me deu a oportunidade de estar aqui, novamente, na carpa, novamente com vocês, com os amigos. É verdade. Isso para mim é o que importa. Marcão, para nós finalizarmos o nosso bate-papo, levando as informações, não só aqui para a nossa região de Barra, mas para todos que nos acompanham aí nas redes sociais, no canal do YouTube, eu quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus, e que Deus continue abençoando você, sua família, seus amigos, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é, essa pessoa querida, em todas as localidades, em todos os comércios, e eu vou deixar você fazer as considerações, os agradecimentos, porque são inúmeras pessoas, como você mesmo diz, torcendo para a recuperação do Marcão, e você também vai pagar a promessa, tem uma promessa, tem uma promessa aí que nós... Eu tenho as três promessas para pagar. Três promessas, né, Marcão, mas que bem, faz com amor e dedicação, né, Marcão? Um maior carinho. Tá bom, eu quero deixar você fazer as considerações, Marcão, é agradecimento. Eu gostaria de agradecer, aproveitar esse canal do nosso JP, para agradecer, que tem tanta gente, às vezes uma falha da gente, a gente pode ter esquecido de ligar, de falar com alguém, de agradecer todo mundo, todo mundo, que esteve junto comigo, todos os dias, enquanto eu estava internado. Então, para mim é um motivo de muita alegria, tá, de hoje poder estar aqui, novamente, né, falando com vocês. Graças a Deus. E estamos aí, estamos aí para trabalhar. Esse ano é um ano muito especial para a carpa, Zé, para a empresa como um todo, porque a pedra agroindustrial, com a carpa, está ligada, faz 90 anos esse ano, certo? Então, a empresa tem uma história muito bonita, uma história chique. E a carpa faz 50 anos, de história também, entendeu? que é um ano assim, que a gente queria, se não tivesse essa pandemia, nosso leilão esse ano, seria um motivo de uma, uma bela festa, como o Duda, sempre gostou de fazer, para receber o pessoal. Infelizmente, né, por conta da pandemia, ele não vai ser virtual novamente, mas vamos fazer de tudo para comemorar a si mesmo, que é um trabalho muito bonito, um trabalho grandioso, de muita dedicação, de muito trabalho, né? e agradecer mesmo. Acho que a gente... É só agradecer, agradecer, agradecer. A gente tem que agradecer todo dia um pouquinho, e por estar vivo, sabe? Esse que é o mais importante. Está aí, agradeço o Barcão, família da Carpa Serrana, que sempre nos recebeu muito bem. na nossa entrevista, você pode ver os vídeos aí, que nós registra, e faz questão de registrar, uma das empresas, uma das empresas idôneas da nossa região, comemorando em 50 anos, junto com muitas pessoas que nasceram há 50 anos atrás, e hoje poder comemorar. É uma satisfação para nós, Barra Garcense, viu, Marcão? É, até isso, né? Você vê, nós temos hoje, a empresa tem um histórico de... dos funcionários que fazem 30 anos, recebem uma homenagem da empresa, né? E nós já temos aqui na Barra, você vê, aqui na unidade, aqui no Mato Grosso, nós já temos já 4 homenageados. Você vê que... que... não é fácil, né? Você pode procurar aí pelas empresas, que não é fácil você achar o número de gente que tem aqui na fazenda, com bastante anos de prestação de serviço, né? É verdade. E isso é uma coisa muito bonita. É, porque quando se fala um Carpa Serrana, é o orgulho de muita gente vestir a camisa, fazer cada parte de uns daqui. então é por isso que eu quero parabenizar mais uma vez. Grande abraço, Eduardo Biage, que é o mentor dessa empresa. Parabéns, Duda. Obrigado por cuidar desse... vou dizer, esse menino, esse rapaz aí, por nós. Desejo sucesso a você, sua família, todos os seus colaboradores. A você também, Marcão, sucesso para você. eu vou fazer... E aí,